Oi gente, tudo bom? Eu vou falar do outono da idade média pra vocês, esse livro é super pesado. Eu estou no... Ah, é super difícil de falar, mas eu vou tentar pronunciar. É... O autor, o outono da idade média, é... Mohan Hussingham. Ele é europeu. E... E vamos lá. Olha aqui. A imagem da morte. Então eu vou falar a respeito disso. Se inscreve no canal, deixe um like, ative o sininho. Eu queria pedir pra vocês uma meta de 50 likes. Porque eu tô pra soltar uma bomba que vocês não vão acreditar. Eu acho que tem gente soltando. E eu... E eu preciso... Preciso falar pra vocês. É o artigo 13 e o 11 do YouTube. Então, eu vou falar. Mas eu preciso que vocês se inscrevem no canal. E... Deixe esse like, por favor. Porque aí, eu vou falar. Bom... Aqui, a imagem da morte. Por favor. Os canais pequenos, canais grandes, estão cheios de dinheiro. Vão pra... Vão pra outro... Vão viajar pra outras cidades. E... E tá tudo bem. Mas canais pequenos, vão fechar. No Brasil, a gente tem força. Mas na Europa, em outros lugares, a gente não tem força. A gente precisa fazer um abaixo-assinado, uma petição. E aí, pra gente conseguir. Tá... Mas eu vou... Eu vou tentar... Eu vou tentar postar o máximo de vídeos possíveis. Tá... Por favor, assistam os meus vídeos. Porque eu vou postar cada vez mais vídeos. Tá... Por favor. Então, vamos lá. Vamos assistir os meus vídeos. Vamos nos unir. Tá... Eu não vou falar neste vídeo. Provavelmente no próximo, eu vou falar. Então, vamos lá. A imagem da morte. A imagem da morte, ela vai falar... A imagem da morte, ela vai falar... Do que? Deixa 50 likes pra mim. E... É... Dentro da relação... Do corpo... Como... Como ele vai... Entrar em decomposição... É... Eu já fui muito em cemitério. Hoje eu não vou mais. Não tenho idade pra isso. Antigamente... A igreja católica... Ela fazia muito isso. Ela... 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 Ela entrava muito nisso. O Santo Augustinho... Ela falava muito nisso. Mas a gente esqueceu... Que... O paganismo... Também... Existe... E... Os índios... Também... Pra quem conhece... A tribos de índio... Também existe... E pra quem conhece... O paganismo... Também... Tá... Eu não sou do paganismo... Mas eu sei... Que... Existe... Tá... E... E vamos lá... A dança da morte... Na... Coroa... Da igreja de São Roberto... Em La... Chai... Deu... De cima para baixo... E da esquerda para a direita... O Papa... O Imperador... O Cardeal... O Rei... E o Arcebispo... O Arcebispo... O Cavaleiro... O Bispo... E o Nobre... A Abadesta... E o Negociante... A Dama... A Dama da Nobreza... A Mejeira... E o Irmão... Então... Minha Gente... Aqui... Existe... Uma Força... Nessa Dança... Da Morte... Uma Dança Macabra... Eu Achei... Eu Achei... Na Minha Opinião... Na Minha Humilde Opinião... Que... Foi... Muito... Muito interessante... E... Aqui... Chama Sansão... Chama... Que Sansão... Tinha Força... Nos Cabelos... Ele Foi Traído... Pela Mulher... E... Aqui... Aqui... Ou Sansão... O Líder Invencível... Onde Está... E o Belo... Abasalazão... De... O Rosto Maravilhoso... O Tempo... Jonas... Muito... Afiável... Então... Aqui... Vai Falar... Vai Chamado... Vai Falar... Do Cavaleirisco... E... Aqui... Vai Falar... Da Carta... Aqui... Vai Falar... Vai Falar... Tipo... Das Cartas... Das Cartas... Do Tarot... Porque... Nas Cartas... Do Tarot... Minha Gente... O... O... O Esqueleto... A Morte... É... Também É... A Dança Macabra... Então... A Pessoa... Vai Falar... Disso... Isso... Então... E... E... Vai Falar... Que Os Bichos... Comem... Ah... E... Vai Falar... Da... Que... Por Que... Aqui... Ó... A Forte... Aversão... Pela... Putrificação... Do Corpo... Terreno... Explica... O Grande... Valor... Que Se... Atribuía... Aos Corpos... Intactos... De Alguns Santos... Como... Santa Rosa... De... De... Viderbo... Uma das Glórias... Mais Preciosas... De... Maria... Foi... O Fato... De Seu Corpo... Ter Sido... Poupado... Da Decomposição... Terrena... Em Virtude... De Ter... As Sentido... Aos Céus... Aqui... Trata-se... Fundamentalmente... De Um Espírito... Materialista... É... 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 Uma Coisa... De Você... Estudar... Muito... A Imagem... Da Morte... Como... Que Ela... É Tratada... A Imagem... Da Morte... Tá... E... Aqui... Os Anjos... Levando... Maria... Ó... É um espetáculo este livro, né, Albert Butz, artesão de Maria, manifesta, diverse, então ele vai falar tudo isso, eu não vou explicar, eu não vou me estender muito com este livro, né, minha gente. Aqui, aqui é a carta do louco, né, ó, que é uma carta do arcano, só que eu achei meio, é, meio, eu achei que é diferente delas, que a morte montada em uma vaca, mas parece mais um cavalo do que uma vaca. É, aqui, é, as três mortas e as três vivas, minha miniatura francesa do século XII. Ó, isso daqui é pagão. Então, tudo é uma coisa de você sentar e conversar, que existe em outros livros, não existe só nesse. É, é complicado, aqui é a dança macabra, sabe, ai, caiu, não tem problema. Então, tudo é a dança macabra, que, aqui, ó, olha aqui, detalhes da pintura do inferno, pisa campo santo, é a parte santa e o inferno, é, aqui, aqui é a morte, não perdoa o bispo e fala também, quer dizer, fala da reencarnação, quem quiser entender, entenda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.